Bom dia, amigos! Bom dia, amigas! Vamos na pantera conterrânea, agora em Guarani, para ele aperte! Amigos e amigas, eu disse ao governador André que esta convenção ia fazer com que o PMDB, por unanimidade, porque aqui, meu caro amigo André Conchizelli, eu tenho certeza que tem representante dos 79 municípios de Mato Grão do Sul. E esse é o trabalho que nós devemos ao nosso Presidente que sai, que é esse que está ocupado, Presidente da Assembleia, Júlio Hermelki. Até em seu nome, eu quero agradecer a todos os deputados estaduais do PMDB por aqui, já, e pela oportunidade de se manifestar. Nós temos a coragem, Gabriel, a decisão pertence a você. A decisão é a sua, na sua barriga. Mas aqui, eu quero pedir, aqueles que querem o André, governador, levante a mão! Governador André, essa é a demonstração de um partido unido. Governador André, vocês acabaram de ouvir falar, eu tenho o maior orgulho de dizer que a senadora Simone Gervin é do meu esperto, é do Mato Grosso do Sul. A Simone hoje é ouvida em todos os assuntos e a senadora do Senado. Ela se tornou, junto com o senador Anastasia, ninguém fala na parte jurídica, depois que falou Anastasia, depois que falou essa grande senadora, orgulho de Mato Grosso do Sul. Hoje nós temos aqui um adulto. Alguns polêmicos. Alguns, não, mas o Maru é muito polêmico, ele é muito bravo. Eu também seria se tivesse o tamanho e a largura.